Bom dia pessoal, meu nome é Amanda, eu sou a professora do terceiro ano, certo? E hoje eu vim dar aula para vocês de português e nós já vamos entrar no novo conteúdo, tá? Do segundo semestre e eu trouxe uma novidade para vocês, tá? Vamos começar porque é bem rapidinho, certo? Não vamos demorar com apresentações, tá bom? Depois a gente conversa mais, se apresenta, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula, tá? Hoje eu trouxe para vocês uma caixa, certo? E o que será que tem dentro dessa caixa? Quem adivinha? Como a gente não pode conversar, não é o que está aqui dentro. O nome é imagem e ação, mas o que tem aqui dentro é uma história, tá? Então eu vou começar a contar para vocês essa história. O nome dessa história se chama Chapeuzinho Azul. Será que alguém já conseguiu, já ouviu falar essa história? Chapeuzinho Azul. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma pequena floresta, uma menina de olhos da cor do céu. Todo mundo gostava dela, a sua avó ainda mais, tanto que decidiu fazer uma capinha com capuz para ela. Essa roupa era de veludo azul e a menina não tirava nunca, nem quando brincava de teatrinho no quintal. Por causa disso, todo mundo na vila começou a chamá-lo de Chapeuzinho Azul. Um dia, sua mãe chamou e disse... Chapeuzinho, leva essa torta de amoras azuis para a sua avó, como você sempre faz. Pode deixar, mamãe. Eu vou levar a torta. Tome cuidado, viu? Vá direto para a casa da sua avó e não saia do caminho, porque a floresta é perigosa. Então, a menina colocou a torta de amoras numa cesta, deu beijos na mãe e partiu. No caminho, ela cantava... Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, tão desprotegida, admitadinha. Chapeuzinho entrou na floresta, a cada passo, o caminho ficava mais estreito e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse... Bom dia, menina, Chapeuzinho Azul, o que você leva nessa cesta? Uma torta de amoras. Para mim? Não, senhor, estou levando essas coisas para minha frágil e defesa vovózinha, que vive lá no meio da floresta. Então, o lobo pensou, Chapeuzinho Azul é tão bobinha, vou comer sua avó, depois ela, e ainda vou pegar essa torta e comer de sobremesa. Hum, mas ele não podia devorar, mas ele não podia devorar a menina ali, porque o caçador poderia escutar os gritos. Foi quando teve uma ideia e disse para Chapeuzinho... Está vendo aquela trilha? Por que você não vai por ali? Pega um monte de rosas azuis para sua avó. Aposto que ela vai gostar. Chapeuzinho Azul disse... Que boa ideia, vou fazer isso mesmo. Ah, se todas as pessoas fossem gentis como o senhor. Assim, Chapeuzinho pegou outro caminho e saiu cantando e catando flores alegremente. O lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da vovó. E quando chegou, bateu na porta. Quem é? Suu, falou o lobo, disfarçando a voz. Vim trazer uma torta de amoras. A vovó, então, levantou-se e pegou uma espingarda. E puxou o gatilho. Bang! Deu um tiro no peito dele. Depois disso, a vovó pôs o bicho para assar no forno e foi se deitar. Esperando o Chapeuzinho Azul. E o Chapeuzinho Azul foi cantando. Brincando com os esquilos, bebendo água e cantando. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, tão desprotegida, admitadinha. Finalmente, quando ela chegou na casa da avó, bateu na porta. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu, sua netinha. Posso entrar? Entre, querida. Eu não vi a hora de chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até perto da cama. A vovó estava embaixo das cobertas e estava com uma touca enorme. Então, a menina perguntou. Vovó, por que você tem essas orelhas tão grandes? São para te ouvir melhor. E esses olhos tão grandes? São para ver lobos de longe. E essas mãos tão grandes? São para ver e pegar pedaços de lobo. E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro de lobos de forno. E essa boca tão grande é para comer carne de lobo, gritou a vovó com alegria. E de repente, depois de uma grande gargalhada, Ela falou, realmente, esse nosso plano nunca dá errado, não? É mesmo um chapeuzinho azul. É verdade, vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque. E as duas foram até o fogão. Tiraram a travessa do forno e foram comer tudo. Depois disso, elas foram para uma sonequinha. Com a barriga muito cheia, logo começaram a rocar bem alto. Tão alto que passou um caçador por ali e ouviu aquele barulho. Pensou que alguém estivesse passando mal. Quando abriu a porta e viu aquele resto de comida nos pratos, O caçador ficou com muita raiva. O caçador chegou e disse, Vocês estão presas? Nós! Falou a vovó, chapéuzinho azul. Esse lobo é uma espécie que está desaparecendo da floresta. Por que vocês andam comendo os coitados? Então, eu vou levar vocês para a delegacia. E prendeu as duas. No dia seguinte, a mamãe, da chapéuzinho azul, Teve que ir para a delegacia e pagou a fiança da mamãe dela e de sua filha. E assim, com exceção do lobo, todos ficaram felizes para sempre. O caçador, porque ajudou a proteger a espécie do lobo. A chapéuzinho azul, porque aprendeu uma lição. A vovó saiu da cadeia. O que aprendemos com essa história? Que não se deve matar os animais, ainda se eles estiverem em extinção. Então, a história de hoje é este conto, certo? Da chapéuzinho azul. Então, no módulo de vocês, esse aqui, volume 3, É logo no começo. Vocês vão na página 2, certo? E a gente vai conversar sobre essa história, tá bom? Todo mundo gostou desse reconto, né? Porque a gente conhece a história do chapéuzinho vermelho e essa é uma nova versão, tá certo? Depois eu vou ver se eu trago ela em vídeo para vocês. E a gente vai ter que responder, tá bom? As páginas de língua portuguesa. A 1, certo? Não, a 7. Aí vem a questão 2, 3, 4 e 5, tá? Então, eu vou dar uma explicadinha breve, certo? A primeira questão da página 2 tem dizendo assim. Vocês vão olhar essa figura. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão estar com o módulo de vocês, o livro. E vão observar que tem uma criança e tem um lobo, né? Então, observa essa ilustração feita pelo artista Gustave Dorek. 1832-1883. Que história ela representa? Acabei de falar, né? Então, naquele tempo, qual foi a primeira historinha que surgiu? Chapeuzinho vermelho, né? Dois. Com a ajuda dos colegas e do professor, recontem essa história. Então, isso é pessoal. Se você quiser fazer em casa, você pode recontar como a Tia Amanda fez aqui e esse autor fez com um chapeuzinho azul, tá? E essa história? Se essa história fosse contada de um jeito diferente, o que poderia mudar? Você gostaria de ouvir um final diferente? Por quê? Né? Chapeuzinho vermelho termina de uma forma, né? O caçador não prende a vovó e a chapeuzinho azul. Já nessa história, a chapeuzinho azul e a vovózinha é presa. Então, também é pessoal essa resposta de vocês, né? Então, você vai fazer uma versão diferente, tá? Aí, aqui, vem a história que eu recontei para vocês, tá certo? Através dessas plaquinhas, tá bom? Então, aqui, vocês vão fazer uma leitura silenciosa em casa, tá? Para poder responder a página 7. A 1, a gente acabou de conversar, tá? E a questão 2 tem perguntando assim, quem é o personagem principal desse conto? Né? E aí? A história gira em torno de quem? Quem é o personagem principal? Será que é a mamã de chapeuzinho azul? Será que é o caçador? Ou é o chapeuzinho azul? Quem será? Né? O personagem principal. Personagens são aqueles que praticam a história, né? São essas plaquinhas que eu trouxe para vocês, né? Então, quem é o personagem principal? Quem é que aparece mais na história? Ou é? Não, filho?